Oi, pessoal! Chegaram os atualhados aqui 100% algodão. E eles são super grossinhos. Gente, eu tô passando aqui pra mostrar porque muita gente me pediu esse atualhado, tá vendo? 100% algodão pra bebezinho, tá? E eu queria falar um pouquinho pra vocês da diferença dele pra esse material aqui, ó. Esse material aqui é um material que a gente encontra também, eu acho que até com mais facilidade do que esse atualhado com esse daqui de algodão. Por quê? O de algodão, muita gente me pedindo, que fala que é difícil de achar e tal, pelo menos aqui na nossa região. E aí eu trouxe e queria mostrar pra vocês um pouquinho. Há uma diferença, assim, muito grande, né? Tem pessoas que, com certeza, algodão não dá alergia, tem que ser 100% algodão. Bebezinho, por exemplo, toalhinha, paninho de boca, tudo que for feito com atualhado de algodão pra bebezinho pode, né? Esse daqui já é um material sintético, tá vendo? Então, assim, e ele não absorve também, tão bem, né, o líquido, o que for, com essa toalha aqui, tá bom? Então, é isso. Só passando aqui pra mostrar que acabaram de chegar esses atualhados aqui, 100% algodão. Eu trouxe isso daqui, não vendemos esse, tá? Não, a gente não trabalha, não comercializa esse, só comercializa o 100% algodão. E é de uma qualidade, gente, ele não é fininho, ele é grosso, ó. Você vê, ó, que você não consegue enxergar do lado, do outro lado, tá vendo? Ele tem uma espessura, uma camada bem grossinha. É isso aí, pessoal.